Ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar Minha vida, minha vida, minha vida Tendo seus olhos no mar Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar Despegue-se o meu pobre perigo Que jamais enfrenta o mar Mas que tenha pra suspeito morrer Com jeito de te agradar Vem ouvir quantas histórias Venha ser uma voz no rosto Pensa bem, quantas vitórias morreram Não mais que só eu sei Morrer na verdade De seus olhos no mar Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar O seu homem foi embora Não me devo voltar já Mas as ondas não melhoram Morreram de partir ou de volta Mas a vela é tão senhora Mas a vela é tão senhora Mas a vela é tão senhora Mas o tempo é que vai também Mas meu tempo é de ativar Agora morreram bem 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 Morreram bem